Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita de hoje é a sobremesa favorita da maior parte das pessoas, um delicioso pudim de leite condensado e os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, bora lá? No copo do liquidificador vamos colocar 4 ovos, mas atenção, quebre um por um em uma vasilha e vá adicionando ao copo do liquidificador para não correr o risco de ter um ovo estragado e perder todo o ingrediente que já havíamos colocado. Após colocar os 4 ovos no copo do liquidificador, é hora de acrescentarmos 450 ml de leite. Em seguida, adicione uma caixinha de leite condensado e uma colherinha de café de baunilha. Bata tudo no liquidificador por aproximadamente 5 minutos. Enquanto os ingredientes do nosso pudim estão batendo no liquidificador, vamos ao preparo da nossa calda. Na panela da sua preferência, coloque 5 colheres bem cheias de açúcar e vá derretendo até formar um caramelo. Gente, como vocês sabem, nós somos novos por aqui e eu preciso muito da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer e alcançar o máximo de inscritos possível. Então, compartilhe esse vídeo com todos que você conhece, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essas ações não custam nada para você, mas vão ajudar muito o nosso canal a crescer. Após derreter e ele começar a atingir este tom dourado formando caramelo, vá pingando aos poucos 3 dedos de água em temperatura ambiente. Mexa, deixe ferver e em seguida transfira para a forma onde será assado o nosso pudim. Distribua a calda por toda a forma com cuidado para não se queimar. Esse processo precisa ser realizado enquanto a calda ainda está quente, pois quando ela esfriar, ela irá endurecer. Quando tiver distribuído a calda por toda a forma, transfira os ingredientes batidos no liquidificador para a forma e feche-a com papel alumínio. Nessa receita, não é necessário que você leve o pudim para assar em banho-maria. Leve-o para assar diretamente ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos. Para saber se o pudim já está pronto, espete-o com uma faca. Se ele sair limpo, ele estará pronto. Retire todo o papel alumínio e leve a forma com o pudim para a geladeira, para gelar. Antes de desenformar, retire-o da geladeira por 30 minutos. Faça o teste igual eu estou fazendo aqui e se o pudim girar dentro da forma, ele estará solto. Desenforme-o e voilá, nosso pudim estará pronto. Essa é uma sobremesa rápida, fácil e que todos amam. Será sucesso na certa. Bom, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todos que você conhece. Um beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.